A primeira edição do Salão do Acrílico aconteceu no Centro Fecomércio de Eventos, com a participação das mais importantes empresas do segmento e designers renomados, a fim de divulgar as vantagens e a versatilidade do acrílico. O evento aconteceu simultaneamente com a nona edição do Fórum do Acrílico, que reúne anualmente empresários do setor para discutirem e revelarem os diversos processos de fabricação de uma peça em acrílico, além de suas diferentes funções no mercado atual. O acrílico é um material nobre de grande durabilidade e transparência. Suas propriedades óticas, físicas, mecânicas e químicas o tornam versátil e adaptável a diversas aplicações e situações. Arte, medicina, publicidade e indústria em geral são áreas que podem ser beneficiadas com as vantagens do acrílico. O primeiro Salão do Acrílico teve a visitação de profissionais da área de todo o Brasil e de diversos países do Mercosul. Um dos grandes destaques do primeiro Salão do Acrílico foi o estande da Solugrave e Trodat. Sou da empresa Solugrave, que é uma empresa que foi criada há cerca de 5 anos com o objetivo de fazer cortes e gravações em diversos materiais. A Solugrave, além de produzir material para a própria empresa, ela é uma empresa que terceiriza serviços para diversas outras empresas. Somos fornecedores de serviços de corte e gravação para empresas que trabalham com acrílico, especialmente na área de cortes, onde eles não conseguem fazer com equipamentos como router ou equipamentos manuais. Também para as empresas que trabalham com MDF, tanto empresas como artesões, a gente vende o serviço de corte específico com o desenho do cliente. Ou seja, o cliente define o que ele quer e nós simplesmente cortamos esse material de acordo com a necessidade dele. Também na área de carimbos, os clientes nos enviam a arte do carimbo e nós então gravamos e cortamos e entintamos, ficando então o carimbo pronto para que ele entregue ao seu cliente final. Esse trabalho foi cortado a laser, pintado com uma tinta branca para que realce os cortes. Um deles com essas flores, um motivo bastante utilizado atualmente, flores, borboletas, pequenos animais. E esse outro com cortes que lembram a parte oriental, China, Índia, também com a palavra amor, um toque bastante feminino para presentes de dia das mães, também para as crianças. Trabalhamos com equipamentos da Trotec, que é uma empresa do grupo Trotat. Nós já trabalhamos com a empresa Trotat há mais de 10 anos e com equipamentos a laser da Trotec há alguma coisa como 11 anos. A empresa Trotec foi criada pela empresa Trorat, que é a lida mundial na venda de carimbos automáticos. Nós fundamos a empresa em 1990, junto com uma passaria com a Universidade Tecnológica da Áustria. Aí, passo a passo, lançamos os equipos mais produtivos de laser do mundo. A Trotec hoje é dividida em três segmentos diferentes. Temos um segmento de equipos pesquisados para cortes, equipos para gravado e equipos para marcação. Quando falamos de equipos de gravação, falamos de plataformas de laser CO2, que são equipos da família Speed, que são composizados aqui na Brasília através da empresa Infocus e da empresa Solograv. Na empresa de marcação, falamos de lasers específicos de tecnologia IAC, que são lasers que marcam diretamente o metal. Aqui na feira estamos lançando os PIR-500, que é um equipo para acrílico, que é o best-celer entre os lasers na Europa para esse segmento. Estamos trazendo a tecnologia de ponto aqui no Brasil, que é um laser que corta e grava acrílico até 2 centímetros, ou até mais potência, com 3 centímetros de espessura. Todos esses trabalhos aqui foram feitos com nossos lasers. Então, os lasers servem para muitos tipos de aplicações, corta madeira, MDF, se usam muito para maquetaria, para arquitetura, se pode fazer carimbos em cores, se faz também vários prototipos de material de displays, como também se usa para displays e para comunicação visual, como também são aplicados em funerárias para gravar mármore, em lúster de souvenirs e também em lúster de calçado e sapatos para gravar coro. Música 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 Música